Bem-vindos ao meu primeiro vlog, a primeira vez que eu assisto na vida, provavelmente eu não sei fazer. Não garanto nada, eu só garanto isso aqui, ó. Uma pista de kart do Senna e um tênis maravilhoso da Iskis, em homenagem a Ayrton Senna. A gente vai correr, a gente vai andar de kart e vocês vão me acompanhar aqui pra falar, Raquel, deu certo, Raquel? Exato, vamos conversar. Eu sou a Viviane Senna e estamos aqui lançando juntos esse tênis maravilhoso aqui, Iskis Senna, pra essa nova coleção aí, celebrando o espírito de Ayrton. Muito obrigada, é muito prazer te conhecer, é uma honra. Prazer. Parabéns pelo trabalho. Ih, eu falei que não tem ninguém aqui pra ganhar de você, eu errei. Se estiver na minha frente... Mas não tem ninguém aqui pra ganhar de você. Eu só quero ganhar, que é Senna, que é os lindos. Prazer, Vinicius Rodrigues, o vulgo assassino mais rápido do mundo. Mas conta, dá uma carteirada agora, pô. Ah, recurso mundial, medalha de prata em Tóquio. É só, mas desculpa aí. E também agora, né, modelo de campanha da Iskis. Oh! Quando eles convidaram, achei que era pra ser mandando de pé. Sabe, tipo, fazia assim, em pé e tal. Não tem que contratar a Valeria mesmo de pé, louca. Porque foi do nada, assim, né? Foi fácil. Vamos. E aí, quando foi durante a semana, na terça-feira eu vi o briefing. O percurso vai ser o percurso por todo o trajeto do kart. Cada volta tem 1.600 metros. Cansei já. Cansei já. Eu tô sem treinar direito ao tempo Foi muito legal a pista Muito legal Muito obrigada Muito legal Muito legal É um evento que marca o lançamento do Nimbus 25 Sena. E fantástico, é uma parceria incrível entre a ASICS e a Sena Brands. É uma honra conhecer a Viviane Sena. Não sei falar de seja, mas estou tão emocionado que não consigo. E nossa, a parte estrutura, correr nessa pista, nossa, é uma honra estar aqui. E é bem pouca gente, você vê que está meio restrito, estou me sentindo bem honrada, estou feliz. E faz um ano que a gente fez a nossa beira no Chile. Foi maravilhoso. Eles estão indo, a galera está indo de novo. Falei, toma vinho, Mari. Com certeza. É agora, né? Vai ter de novo. É um ano. Tá bom, daqui a pouco a gente vai estar ali novo também. Não, Leonis? Adriana Carroça. Andréa Carroça, não sei se é o sobrenome de verdade, Carroça. Andréia Aparecida Hessel. Hessel. Carroça é a melhor maratonista hoje do Brasil. Eu sou a segunda. A segunda. Top 2. Top 2. O que é maravilhoso. O que é maravilhoso. E aqui temos a recordista brasileira da maratona, Adriana Aparecida da Silva. Por isso que chamam ela de Adriana, porque elas são um grupinho, né? É, é uma dupla. Maravilhosa. 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 Mas qual a maior distância que você roda no ciclo pra correr 100 metros? Olha... Ah, gente, ele é o recordista de 100 metros, tá? Rasos. Eu cheguei a rodar 50 minutos na areia. Caraca! Por mim, foi meu recorde pessoal. É bastante, pra 100 metros. Sim. Não gera energia na areia, né? Então, pra mim, eu tenho que aplicar muito mais força. Então, fica um pouco mais difícil. Desculpa aí Muito forte Vai ganhar? Não Mas vai terminar Perfeito Foi mesmo pra saber que eu sou menina Saber que eu sou menina Eu estou jogando 3 quilômetros 3, sim 3 quilômetros Parabéns, é um prazer enorme estar aqui Pra gente, como Senna Brands, como marca Senna Sempre que a gente olha e procura construir, olhar, desenvolver uma parceria Quando a gente começa a conversar com alguém pra construir algo novo É sempre muito desafiador Porque a gente não tá falando só de uma marca A gente tá falando só de um item A gente tá falando de algo que transcende E conecta com cada um de nós e cada um de vocês Em um ritmo especial Então, estar aqui hoje pra fazer o lançamento A gente tá aqui nesse momento especial Celebrando e falando sobre o respeito do menino E o Silvio Senna É muito incrível É muito incrível e vale o agradecimento E o reconhecimento Muito especial Um especial obrigado A todos os A16 Um especial muito agradecer E acima de tudo Saindo daqui conectando Com A sua verdade Com o Anny Moçana Mais importante Corne para o Senna A gente gostaria que você soubesse Dar passo de sedar Com esse tênis Pra ser partilha Desse espírito Senna Vocês busquem isso Em todos os aspectos da banda de vocês Na busca por si mesmo É a sua melhor versão Obrigada, gente E a minha verdade é que Essa é a minha verdade é que você está vendo E a sua família É a sua família Para a sua família E a sua família Aí você tem meu Deus E a sua família E a sua família É verdade É